Opa, meu nome é Paulo Henrique, eu trabalho na área de suplementação há mais de 10 anos e hoje eu vou fazer a avaliação aqui da Dux, a famosa Dux concentrada. Se você quer uma proteína para sabor, essa aqui é a proteína. Esse pote aqui que eu estou com ele é de coco, mas eu já testei outros sabores também. E a Dux é uma proteína 100% concentrada, de whey puro, tá? Com 20 gramas de proteína por dose e 3.6 de carbo nesse sabor aqui de coco. Um detalhe é que a dose dela é uma dose pequena, tá? Geralmente outros whey's tem quantidade de proteínas bem maiores. Você vai encontrar, por exemplo, eu fiz o review da Dark Whey aqui no canal, ela tem 30 gramas de proteína por dose, mas a dose dela é de 40 gramas, então isso dá uma baita diferença. Na Dux não, ela tem 20 gramas, mas é uma dose pequenininha, é uma dose de 28. Então é bem legal isso aqui também, tem essa diferenciação. Eu já testei vários potes dessa proteína, achei a quantidade de lactose dela baixa, não senti desconforto porque eu tenho um pouquinho de intolerância à lactose, tá? Assim como todos os outros whey's hoje em dia, ela tem uma quantidade boa de aminoácidos essenciais, mais BCAAs, ela vem completinha, eu vou deixar a foto aqui do lado dessa informação também. Glutamina também, ela tem 4.3 gramas de glutamina, tem BCAA. Então o que acontece? Ao tomar um whey desse aqui, automaticamente você está tomando glutamina e BCAA também. E sobre o sabor, se você, meu amigo, minha amiga, está procurando um whey com sabor bom, não quer arriscar, quer dar um tiro mais certeiro, vai de Dux, porque dificilmente você vai errar nessa proteína aqui. Questão de sabor é particular, né? Eu peguei essa de coco aqui para o teste, mas eu testei a de chocolate, é ótimo, a de cookies, excelente, muito boa também. Questão de custo-benefício, aí é o que pega. Eu não vejo esse whey aqui com custo-benefício tão bom hoje em dia. É um whey aí que está um pouco mais caro às vezes que certos concorrentes 100% concentrados. Mas para quem busca sabor, esse é o ponto, esse é o ponto desse whey aqui. Se você busca sabor, vale a pena. Não é à toa que esse whey está um sucesso e eu vejo que o sucesso desse whey é por causa disso, é por causa do sabor. Porque quem não quer errar, vai nele, vai nele. Então é isso, eu vou fazer o teste aqui dele agora de solução. Porque de sabor não tem erro, como eu falei, ele é muito bom. Eu estou com uma shaker aqui com 250 ml de água, que é o recomendável pela Dux, tá? Como eu disse já em outros vídeos, a questão da quantidade de água não vai interferir na qualidade do produto. É só para você ingerir. Mas como o fabricante recomenda 250 ml, eu coloquei aqui 250 ml para fazer um teste em cima do recomendável. A dose dele é um scoop só, um scoop de 28 gramas, um dosador. Vou colocar aqui. Eu estou botando 250 ml de água porque é a recomendação do fabricante, mas eu particularmente coloco menos água. Eu acho que fica meio ralo quando bota água demais. Vamos testar a dissolução aqui. Fechar bem a shaker, conferir aqui para evitar acidentes. Ó, já misturou. Já misturou. Impressionante a dissolução desse Whey. Espumou só um pouquinho, quase nada. Característica de Whey 100%, não dá muita espuma. Se der espuma demais, não é legal. Geralmente Whey 100% não dá tanta espuma. Sabor incrível. Como eu disse, eu achei que ficou ralo. Apesar do fabricante indicar de 250 ml a 350 ml de água, eu acho muito. Eu prefiro colocar uns 200 ml, só uma quantidade menor. Fica um sabor melhor. Não fica ralo, sabe? Não fica ralo. Então é isso. Se eu recomendo ou não, recomendo. Só analisa o custo-benefício desse Whey aqui. Porque em algumas situações você vai encontrar outras opções, mas em conta com a mesma qualidade. Vantagem dele, como eu já falei, sabor. Se você quer sabor, não tem muitas opções no mercado com sabor tão bom, com uma dissolução tão boa assim e com uma tabela tão boa. Quantidade de carboidrato baixa, quantidade de sódio desse Whey também bem baixa. Eu vou colocar aí também no vídeo. Como ele é concentrado, ele tem um teor um pouco maior de lactose, mas não é nada demais. Outro fato interessante sobre esse Whey. Ele é sem corantes artificiais. Então tem muita gente que tem alergia a corantes. Então isso é legal. Esse Whey aqui não tem corantes. Sem substâncias ilícitas. Isso aqui, as fabricantes colocam isso, mas é meio óbvio, sabe? O Whey pode ter substância ilícita mesmo. Sem ingredientes inferiores. Isso aqui provavelmente eles querem dizer que o Whey não tem soja, não tem colágeno aqui. É só o Whey puro mesmo. Outro detalhe legal, ele não tem adição de açúcar, tá? É um Whey sem adição de açúcar. Vai conter os açúcares naturais do próprio Whey. Então é isso aí. Ducks concentrada. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, quer saber sobre outros suplementos, reviews, testes de aminoácidos, pré-treinos, Toda semana eu vou postar vídeo aqui no canal. E se você se interessa por esse tema, se inscreve aí, dá uma força pra gente. Até o próximo vídeo.